Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Andréia Ribeiro, Head de International Mobility aqui no INSPER, dentro do Student Life. Estou muito feliz em começar esse bate-papo com duas pessoas incríveis aqui e eu vou pedir para eles se apresentarem. Boa noite, eu sou Ana Carolina, sou coordenadora da área de Relações Internacionais aqui do INSPER. Boa noite, eu sou... Preparar. E é importante começar falando sobre os tipos de intercâmbio que o INSPER oferece. A gente tem intercâmbios curtos, para quem deseja ter uma experiência mais rápida, bem intensa, bem intensiva de intercâmbio, que são programas que acontecem no período de férias, em julho ou em janeiro. Esses programas são divulgados no portal do aluno e vocês podem escolher destinos, vocês podem escolher temas, tem áreas, tem todas as áreas disponíveis. A gente sempre divulga essa lista para que vocês possam ter acesso a essas oportunidades. Alunos que estão desde o primeiro semestre já podem participar de intercâmbios de férias, que são cursos mais curtos, como eu falei. Além desse programa de férias, a gente tem o superintercâmbio INSPER, que é o que vocês estão aí superinteressados em saber mais sobre, que é um intercâmbio que vocês podem fazer, que faz parte da experiência acadêmica de vocês aqui, integra o currículo acadêmico do programa de graduação de vocês, e ele pode ser realizado a partir do quinto semestre para os alunos de administração e economia, e a partir do sexto semestre para os alunos das engenharias. Alunos dos programas de direito e ciências da computação ainda estão aí esperando um pouquinho, porque a gente ainda não vai lançar processo seletivo para 2023.1, mas muito em breve vocês já vão poder fazer esse tipo de intercâmbio e ter essa super experiência no curso de vocês. Aqui no INSPER, a gente tem três tipos de intercâmbio nesse sistema que vocês podem cursar um semestre ou até dois semestres nas nossas instituições parceiras ou até não parceiras. Tem o intercâmbio bilateral, que é quando a gente tem troca de estudantes. São acordos bilaterais que nós temos com diversas instituições. É um processo seletivo específico com critérios de seleção bem rigorosos. A gente tem vagas limitadas para cada destino. Cada instituição tem os seus requisitos específicos também, principalmente de proficiência. E ele possibilita que vocês cursem algumas disciplinas nesses destinos e tragam essas disciplinas para a escola, obedecendo todas as regras, para que elas integrem o histórico acadêmico de vocês. Além do intercâmbio bilateral, a gente tem o intercâmbio unilateral, que é quando a gente não recebe alunos aqui dessas instituições. Então, ela tem uma prestação financeira quando vocês viajam. Então, vocês têm o valor que deve ser pago à instituição que vocês escolherem estudar. Mas, da mesma forma, vocês vão cursar disciplinas que podem ser trazidas aqui para integrar o histórico acadêmico de vocês, desde que sejam obedecidas as regras para equivalência. E o terceiro tipo de intercâmbio é o intercâmbio independente. Quero ir para a instituição que o INSPER ainda não tem parceria. Posso? Esse programa ainda pode integrar o meu currículo acadêmico? Sim. Para isso, você vai fazer de maneira independente, ou seja, por conta própria, o processo de admissão no programa de intercâmbio. Vai verificar as regras que tem no portal do aluno para que esse programa conte no seu histórico acadêmico. Vai informar o INSPER, se inscrever no nosso processo. sendo aprovado, a gente vai incluir você na lista de intercambistas do semestre vigente. E aí você vai poder viver essa sua experiência com acompanhamento da escola e trazer essas disciplinas para aproveitamento aqui. Mas, antes de a gente falar de regras mais específicas, Ana Carol, como é o relacionamento do INSPER, como o INSPER é visto em mundo afora? Bom, boa noite a todos e todas. O INSPER faz parte de um grupo super seleto de instituições que possuem as principais acreditações de negócio, que é a AECSB, a Equis e a AMBA. Isso nos coloca em pé de igualdade com as melhores instituições mundo afora. Essas acreditações são acreditações para cursos de business, administração, economia. Mas o INSPER sempre prezou muito pela qualidade e a gente aplica essas mesmas regras que as acreditações trazem para a gente desenvolver a qualidade do nosso ensino para todos os demais programas. E aí, no caso das engenharias, a gente está, nesse momento, passando por esse processo de avaliação para uma acreditação que se chama ABET. Então, tendo essas acreditações, a gente consegue estabelecer boas parcerias para que os nossos alunos tenham oportunidades em diferentes lugares do mundo todo. Então, somos uma instituição muito bem-vinda em um relacionamento com diferentes países, diferentes instituições. A gente tem bastante coisa ainda para conquistar, mas isso já demonstra que o INSPER é bastante reconhecido mundo afora. A gente, inclusive, tem feito cada vez mais parcerias, muito por conta das acreditações também. Nós temos buscado parcerias pelo mundo todo. Hoje, então, a gente já tem parcerias em todos os continentes. Então, temos parcerias aqui na América do Sul, na América Central, temos parcerias nos Estados Unidos, Canadá, Europa como um todo, Ásia. Acabamos de fazer duas parcerias super recentes com a África. Então, temos uma parceria nova no Marrocos, uma parceria nova na Nigéria. E aí são lugares que são bem diferentes. E a gente vai falar ao longo da live que a gente realmente quer que os nossos alunos estejam abertos a conhecer coisas novas, diversidade, participar. Não só essas parcerias, elas não só possibilitam que os nossos alunos estejam lá, mas que a gente também atrai alunos de outros países. E isso também atrai cada vez mais diversidade aqui para o INSPER. Obrigada. Ótimo saber. E já ir falando sobre os processos seletivos, a gente vai abrir nos próximos dias os processos seletivos de intercâmbio. E aí, Fernando, qual é o... ...pessoas sabiamente conseguiram identificar isso e no processo elas me disseram assim, por que você não vai fazer intercâmbio em um outro país para você aprender um outro idioma? Pensei, vão me mandar para um lugar para eu aprender um outro idioma que um monte de gente fala, né? Vão me mandar aprender francês, vão me mandar aprender alemão. E aí eles me mandaram para a Dinamarca, que é um país super pequenininho, que tem um idioma super difícil, né? Está aí na classificação dos idiomas mais complexos. E eu estudei durante um ano. E diferente do programa do INSPER, quando eu estudei, o meu intercâmbio eu estudava em dinamarquês. E aí vocês imaginam, eu saí, né? Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, Londrina, que é uma cidade grande, mas com jeito de cidade pequena. E fui morar na Dinamarca, e aí eu morava numa cidade pequena lá. Então, assim, foi bem desafiador, porque eu não conhecia pessoas que falavam... As pessoas lá falam inglês, obviamente, então o inglês era como se fosse a minha língua mãe, e utilizando inglês no dia a dia, eu precisei aprender dinamarquês para eu poder me virar e conversar com as pessoas, e conhecer a cultura. Mas eu acho que, como eu já tinha tido aquela experiência de curta duração, e eu tive a sensação de que passa tão rápido quando você está ali, e eu queria aproveitar ao máximo, então eu queria garantir que eu ia... conseguir realmente estar imersa naquela cultura que eu ia estudar e que eu ia realmente poder aproveitar o máximo possível. E, para isso, aprender o idioma que eu dificilmente uso, a não ser com os nossos intercambistas, e para dar boas-vindas, quando eu recebo instituições parceiras nessas coisas, foi muito legal para eu realmente conseguir conhecer a cultura, fazer amigos. E isso, para mim, na minha época do intercâmbio, para além de estudar, conhecer o país, viajar, porque eu tive a oportunidade de viajar pela Europa, a Dinamarca é um país pequenininho ali, eu conheci toda a Escandinávia, eu pude conhecer outros países da Europa, foi muito legal, porque eu realmente consegui fazer amigos. E, assim, eu estou falando de uma coisa que já faz alguns anos, mas eu ainda tenho amigos, tenho contato com essas pessoas, e, coincidentemente, hoje eu trabalho na área de relações internacionais. Então, é uma coisa que, para mim, é super legal. E aí, a minha recomendação é justamente isso que você trouxe no comecinho da fala, Andréia. Então, como é que você escolhe para onde você vai? Tem que ser como se vocês estivessem em um modelo de negociação. Vocês que são nossos alunos, vocês estudam negociação. Quais são os seus pré-requisitos? O que você não abre mão naquela experiência que você vai ter durante o seu intercâmbio? Mas, ao mesmo tempo, o que pode ser bom você abrir mão para você ter uma experiência nova? Uma experiência de alguma coisa que pode ser muito legal para vocês? E você sequer sabe que isso pode ser muito legal. Então, eu também já estive na posição de vocês de ajudar os alunos a escolherem para onde eles vão. E eu sempre dizia que você vai me trazer perguntas e você vai voltar para casa cheio de perguntas de novo. Então, o lugar que eu fiz intercâmbio, toda vez que eu conto para as pessoas, é uma cidadezinha muito pequena na Dinamarca, no interior da Dinamarca, e as pessoas falam, por que te mandaram para lá? Mas, para mim, foi uma experiência riquíssima, porque eu realmente consegui estar imersa na cultura. Eu sou diferente dos dinamarqueses, então, eu era diferente. As pessoas sabiam que eu não era dali. E isso era muito interessante, porque as pessoas se aproximavam de mim para conversar. Isso possibilitou que eu conhecesse muita gente, abrisse portas e conhecesse questões culturais que hoje me ajudam muito no meu trabalho. Então, como é que eu me relaciono com pessoas diferentes, que pensam muito diferente, que agem muito diferente? Então, para além de toda a questão cultural, dos aspectos, isso, sem dúvida, me tornou uma profissional mais capacitada para atuar com pessoas de diferentes lugares do mundo todo. Então, pensem para além da experiência ali, de estudar, viajar, que profissional que você vai se tornar, o que é que você pode trazer de diferente sobre a sua experiência no intercâmbio para o INSPER e para você, pessoalmente. Ótimos pontos, Ana. E, assim, da sua fala em termos de... Na sua negociação, né, Aline? Quais são os seus pré-requisitos? Acho que, de forma bem prática, como é que vocês podem fazer? Se já tem uma pergunta aqui sobre quais são os convênios que a gente tem na França. E aí, muito do que a gente conversa com os alunos, o Fernando pode até confirmar, é que esse trabalho, essa pesquisa, é um dever de casa de vocês. É uma pesquisa que não é fácil, não é rápida, não é um dia, uma tarde, vocês vão escolher para onde vocês vão, às vezes, não sei. Mas requer bastante reflexão e pesquisa mesmo. Primeira coisa, você vem prática. Quando é que eu encontro as parcerias que o INSPER tem? Portal do aluno. Entre no site do INSPER, tem lá o link para entrar no portal, na parte de aluno. Entre na página do seu curso, tem lá no menu lateral intercâmbio. Clicou lá, tem os processos, que estão abertos. Melhorou? Desculpa, pessoal. Problemas técnicos, acontece. Tem lá os processos seletivos que estão abertos. O processo seletivo bilateral é onde tem a maior parte das nossas parceiras. É o principal processo seletivo com critérios mais rigorosos, digamos, e que vocês concorrem entre si, por essas vagas. Então, lá no portal, hoje, tem o processo seletivo do semestre passado. Quem fez o processo seletivo e para viajar agora em 2022.2. Mas vocês podem se basear por aquela lista para ver as instituições. No processo novo, pode ser que tenha alguma alteração em relação aos critérios de proficiência ou em relação às vagas. Mas é legal para você ter uma base e ver quais são as instituições disponíveis. Segundo ponto, entra no site da instituição. Procura por você. O que é que te chama a atenção naquela instituição? No que é que eles são fortes? Em que cidade aquela instituição fica? Você se vê naquele ambiente? E não é me vejo lá para tirar férias. Você vai morar naquele lugar por um tempo. Então, procure informações sobre aquela instituição, sobre aquela cidade, quais são as disciplinas que eles oferecem, onde é que eu acho isso? Entra no site da instituição. Procura quais são os cursos que essa instituição tem. Abre a página dos cursos de graduação, claro. Vê quais são as disciplinas que eles têm disponíveis. São essas as disciplinas que vocês vão ter. São essas áreas que vocês vão ter acesso. Não quer dizer que aquela lista é a lista definitiva e é aquilo que vai estar disponível, mas é naquela área. Se vocês entrarem no site do INSPER, na página do curso de economia, por exemplo, tem as disciplinas disponíveis. São as disciplinas que os alunos que vêm para cá vão verificar quando eles vão escolher se é o INSPER ou se é a outra instituição onde eles vão fazer intercâmbio. Então, entrem nesses sites, procurem, conversem com pessoas que já fizeram intercâmbio. A gente tem eventos para facilitar esse tipo de comunicação. E, assim, mergulhem nessa busca. se desafiem, procurem aí ver o que seria interessante para vocês de viver. Não quer dizer que, se você não morar na capital daquele país, vai ser a melhor experiência. Busca a qualidade da instituição, como ela está ranqueada nos principais rankings, quais são as áreas que aquela instituição tem forte. Às vezes, é legal até procurar algo que a gente não tem aqui na escola. O INSPER é uma instituição que tem disciplinas em diversas áreas, mas, às vezes, você quer se aprofundar em um determinado tema. Então, no que é que aquele país é forte? A gente sabe que a Alemanha é muito forte em um determinado tema. Estuda aquilo na Alemanha. Sabe que na França é muito forte a indústria do luxo, o marketing, a parte de fashion, business. Procure instituições que sejam fortes nesses temas. Vocês vão ter acesso a esse tipo de disciplina para cursar durante o intercâmbio. É isso, Fernando? O que mais? Eu acho que uma dica boa também é você contar com os professores de vocês. Eles conhecem muito de universidades internacionais, conhecem as disciplinas que são... Não conhecem a fundo, mas têm um conhecimento geral do que é lecionado nas outras instituições. Então, se você tem um bom relacionamento com o seu professor, também vale a pena você chegar e comentar estou pensando em ir para tal lugar, você conhece a instituição, não conhece. Os professores também conseguem te dar esse direcionamento. E a dica que a Andrea falou é essencial de conversar com pessoas que já realizaram o intercâmbio, mas fica a dica também de que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa diferente, na verdade. Às vezes, a experiência de intercâmbio pode ser muito legal para uma pessoa porque ela tem uma personalidade específica, mas pode não ser tão boa. Acho que a Ana falou, ela adorou fazer o intercâmbio em uma cidade pequena com poucos habitantes. Isso foi muito legal para ela, mas pode ser que uma outra pessoa seja chato, não seja interessante. Então, é bom ter em mente também pegar esse input, pegar essas informações, mas também pesar o que é legal para você, o que você acha que ia ser interessante. De novo, a pesquisa também levar em consideração todos esses pontos. Super. E assim, contem conosco. A gente tem atendimentos semanais, a gente divulga o calendário de atendimentos para que vocês possam conversar. E aí, eu acho que é outro tema interessante, que às vezes a gente fica pensando, não, eu tenho uma dúvida muito específica, essa dúvida é só minha, eu quero agendar um horário para conversar, porque eu tenho uma dúvida que eu tenho certeza que só eu tenho. Geralmente, acontece, todo mundo tem questões super pessoais, mas por que a gente faz atendimentos que são em grupo? Porque às vezes você não está pensando em algo e o seu colega já pensou. Então, alguém faz um questionamento que você, nossa, não pensei nisso, também tenho essa dúvida. Então, é muito comum a gente fazer esses atendimentos, que são sessões informativas e a gente provoca muitos alunos a fazer questionamentos e aí tem muita gente que vai e não pergunta nada, está lá só para ouvir os questionamentos dos colegas, às vezes por timidez, às vezes porque ainda não sabe muito bem para onde vai, ainda está decidindo se vai fazer intercâmbio ou não, mas quer ouvir, é legal ouvir as dúvidas dos outros que já estão um pouquinho mais à frente nesse momento de pesquisar sobre os destinos para ver se aquela dúvida também é sua. Claro que a gente está à disposição para conversar, a gente fica aqui no INSPER, dentro do Student Life, tem o pessoal de experiência do aluno aqui no térreo do Prédio 1 que pode ajudar vocês em dúvidas mais gerais, mas a gente tem uns atendimentos semanais para que vocês possam questionar questões mais específicas, a gente está lá para ajudar mesmo, e aí eu vi que tem mais alguns questionamentos aqui no chat, vou falar, e pessoal, vocês que estão aqui fiquem à vontade para fazer perguntas. Tem a dúvida do Felipe que a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas tem uma dúvida que é, existe uma ampla concorrência entre vagas para determinadas faculdades? E se, por exemplo, só eu esteja querendo fazer um intercâmbio naquela instituição, já estou aprovado para fazer, é o nosso próximo tema. Quais são os critérios de seleção? A gente tem aí três programas, como eu falei, e os três têm processos seletivos diferentes. O processo seletivo do programa de intercâmbio bilateral, ele é o mais rigoroso, digamos assim, porque ele é um processo seletivo classificatório, ele não tem uma nota de corte, digamos, vocês concorrem pelas vagas entre si, mas ele tem critérios específicos, e esses critérios são o CR, ou seja, o coeficiente de rendimento, tem direito no portal do aluno, como ele é calculado, e vocês têm acesso a esse número no aplicativo do INSPER, no portal do aluno, no aluno online, também a proficiência no idioma, é superimportante, e essa é a nota de corte, a gente divulga no portal, eu sei que vocês estão aí no celular, devem estar vendo a lista, tem uma lista de instituições, as vagas, e qual é o requisito daquela instituição em termos de proficiência de inglês, todas pedem inglês, outras aceitam outros idiomas também, mas o inglês é unânime, todas pedem, uma pontuação por engajamento, e aí o MUTINSPER tem um papel crucial nesse processo, a gente quer saber de que forma vocês estão engajados na escola, que atividades vocês participaram no semestre anterior, ou então não são pontos desse semestre agora, 2022.2, é o que vocês fizeram em 2022.1, atividades em entidades, quem participou do Momento INSPER, da segunda fase do vestibular, quem foi BURY, tem aí várias atividades, vocês podem participar, isso gera pontuação, melhora a pontuação de vocês no processo de intercâmbio, e vocês precisam fazer uma carta de motivação, vocês vão precisar escrever por que vocês querem fazer intercâmbio, a gente quer saber o que não está no seu histórico, o que não está nas suas notas, o que não está na pontuação de engajamento, a gente quer saber por que você escolheu aquele destino, por que você acha que é o momento certo de fazer intercâmbio, quais são as suas expectativas em relação ao programa, e aí, Ana, que dicas que você dá? Nós temos uma pergunta aqui no auditório. A gente te ouve, a gente repete para todo mundo ouvir em casa. desculpa, qual é o seu nome? A Giovana está aqui conosco no auditório, ela está perguntando sobre os testes de proficiência. Eu estou repetindo a pergunta e vou deixar vocês responderem. se tem testes de proficiência com notas diferentes, me corrija aí, Giovana, com notas diferentes de acordo com as instituições, e se quando as instituições aceitam outros idiomas, se também tem algum teste de proficiência específico. Aliás, quais são os exames? Então, reforçando a pergunta, a gente está com uma pergunta aqui no auditório, perguntando para a gente quais são os testes de proficiência que a gente precisa, se existe diferença de uma instituição para outra e quando tem algum novo idioma, se tem algum teste específico. Então, pessoal, quando vocês consultarem a lista que está no portal do aluno com a relação das universidades, lá vão ter dois tipos de proficiência que vocês podem atestar. Um dos tipos, ele é o mais simples. Se você tiver um comprovante de proficiência emitido, por exemplo, por uma escola de inglês onde você estudou, que determine o seu nome e o nível de proficiência, seu nível EB2, seu nível EC1, para esse tipo de exigência, esse exame é suficiente, ele só não pode ter sido emitido há mais de dois anos. Então, você vai prestar o processo seletivo agora, então, se você fez isso antes de 2020, por exemplo, ele já não é mais válido porque tem essa exigência específica. E tem algumas universidades que pedem algum exame bem específico. então, pode ser o TOEFL, pode ser o IELTS, que são os dois testes mais comuns. E daí vai ter a nota que a universidade exige. Pode ser uma nota 90 no TOEFL, pode ser uma nota 7 no IELTS. Geralmente, essa é a média de notas, mas é legal olhar a tabela para saber e daí você consegue se preparar. E tem a questão do momento de fazer esse exame, porque alguns exames podem ser que demorem, pode ser que demorem uma semana até duas semanas para o resultado ficar disponível. O processo seletivo vai ser aberto em agosto, então, é legal vocês já começarem a se preparar, já fazer essa consulta e já também consultar. Uma ferramenta de busca você consegue ver onde fazer o TOEFL, onde fazer o IELTS. Acho que é isso, não sei se vocês têm alguma coisa para apresentar. Tem, tem sim. É muito importante que vocês acompanhem essas informações no portal do aluno. Eu acredito que você é aluna do curso de Direito. O curso de Direito e Ciências da Computação ainda não tem processo seletivo de intercâmbio. Então, não tem como vocês terem uma referência de um processo anterior. A gente ainda está discutindo algumas regras, tem questões superespecíficas e é a pergunta do Felipe. Ainda não tem intercâmbio para Direito. A gente está conversando com a coordenação, entendendo critérios, o que seria interessante para vocês, que a gente já tem parcerias para a área do Direito, mas a gente está vendo direitinho as regras, o que é interessante, quanto tempo, quais são as disciplinas que a gente vai conseguir ter aproveitamento aqui. Mas isso de teste de proficiência é um critério objetivo. Então, vai funcionar da mesma forma que funciona atualmente. No portal do aluno, só para ter uma noção, vocês podem entrar tanto na página de ADM Eco ou na página das engenharias e ver no processo passado que tem lá a lista, tem todas as regras do processo e aí tem a lista das instituições. Ela é separada assim, tem o país, o nome da instituição com o link para vocês abrirem um site, o número de vagas disponíveis e aí tem um requisito específico para cada instituição. Cada uma delas tem um requisito específico de proficiência. Algumas são mais flexíveis. Então, elas aceitam, além do TOEFL e do IELTS, elas podem aceitar o Duolingo, que também é outro teste, elas podem aceitar um certificado de uma escola de inglês. O que é mais importante é que todas tenham essa mesma exigência. Um, que o teste de inglês ou que o curso que vocês tenham feito ou que o certificado apresente a nota que vocês têm para as quatro habilidades. Então, o certificado tem que demonstrar a nota de proficiência que vocês obtiveram nas quatro habilidades de comunicação. Falar, escrever, ouvir e ler. Se você apresentar um teste, eu não vou dizer o nome do teste, mas tem um teste online que é muito bom para servir de referência, mas ele só vale a duas habilidades de comunicação. Ele não é aceito. Então, o aluno sai do processo se ele estiver desclassificado porque não entregou tudo o que precisa. Então, o teste ou o certificado precisa ter sido emitido no prazo de dois anos anterior à data que a gente especifica, que é a data do final do programa de intercâmbio, e ele precisa demonstrar a nota nessas quatro habilidades. Já vou emendar uma pergunta e a Ana pode entrar se você quiser. Quando eu deveria começar a me preparar ou qual é a melhor forma de eu me preparar para um teste de inglês? Bom, acho que seria interessante que vocês conhecessem o desempenho de inglês de vocês. Então, conhecendo o desempenho, o seu desempenho que você tem na sua cabeça, você pode ter tempo de procurar um processo para esses, inclusive, para você se preparar para esses testes, porque não são testes triviais. Tem tempo, tem técnica para a prova. Então, para além de você ter já uma excelente fluência ou tem uma fluência mediana, o Fernando e a Andréia mencionaram aqui alguns termos, B2, C1, a gente está falando de nível de proficiência. O mínimo para fazer intercâmbio, o mínimo recomendável é o B2, que seria um upper intermediate. Ou seja, você já tem quase um avançado. Você consegue se comunicar, consegue entender, consegue participar das aulas, escrever. Imagina que vocês vão estar morando em outro país e vocês vão ser avaliados quando vocês tiverem que fazer provas, por exemplo, vocês vão precisar escrever de uma maneira que os professores consigam compreendê-los. E vocês também precisam ter compreensão das atividades para além do conteúdo compreender o idioma. Então, minha recomendação é que vocês não sabem. Esses testes que tem na internet já ajudam vocês a terem uma ideia. Mas para o processo seletivo, quando você precisa ter esse comprovante, idealmente, eu sugiro que vocês se preparem com seis meses de antecedência, no mínimo. Porque esses testes, eles não são feitos aqui no INSPER. eu me lembro que essa era uma pergunta dos nossos alunos. Você precisa entrar numa busca lá, ver quando que tem agendamento para a TOEFL, quando que tem agendamento para o IELTS. Hoje em dia, esses testes são feitos em casa, online, então, facilitou muito, porque eu me lembro que às vezes enchia as disponibilidades da região, porque os alunos todos iam buscar no mesmo período para fazer esses testes. é importante que vocês façam com o tempo hábil para vocês receberem o resultado, porque depois de fazer o teste, tem teste que demora dez dias úteis, tem teste que demora dez dias corridos. É interessante vocês buscarem conhecer isso, mas quanto antes vocês conseguirem se programar, a equipe está aqui justamente para tirar dúvidas. E por falar em dúvida, eu sei que a gente tem mais uma dúvida aqui no nosso auditório. Eu vou repetir a pergunta dela. Desculpa, seu nome? A Maria está fazendo uma pergunta aqui no auditório sobre um teste de inglês que a gente faz com vocês, alunos aqui no INSPER. Andréia, você quer me ajudar aí na resposta? Eu ajudo. As turmas que entraram no INSPER a partir de 2019.2 foram convidadas a fazer um teste, com exceção do último ano que a gente teve algumas questões, mas vocês ainda vão fazer, ser convocados para fazer um teste de inglês, de proficiência. E ele vale. Ele é o único teste que vale além de dois anos, porque ele foi feito no INSPER para o tipo 1, se eu não me engano, que é o que aceita testes gerais. Então, esse teste, o único e exclusivamente esse teste, é aceito mesmo que já tenha mais de três anos. você tem outra pergunta, pode fazer. A Maria está perguntando se tem diferença do nível de proficiência dos testes. Então, ela deu um exemplo. Vamos supor que ela tenha um nível que é um pouco mais avançado, que é o C1, e tem uma pessoa concorrendo para a mesma vaga ou no processo seletivo que tenha a proficiência B2, que é um pouquinho abaixo e é a proficiência mínima. Como é que fica isso lá na hora da concorrência do processo seletivo? Isso. E se a gente está falando do processo seletivo bilateral? Os processos unilateral e independente, vocês não concorrem entre si por vagas. Ele é apenas eliminatório. Cumprir os requisitos, a gente recomenda a sua inscrição na instituição para a qual vocês escolheram. No processo bilateral, que vocês concorrem entre si pelas vagas. Esses critérios que eu falei, e aí eu vou repetir, o coeficiente de rendimento, que é o CR, o teste de proficiência, a carta de motivação e a pontuação de engajamento, além do ranking também, eles todos compõem uma nota no processo seletivo. E aí os alunos são ranqueados de acordo com isso. E aí a gente vai selecionando as vagas para cada aluno de acordo com a sua posição no ranking. E como é uma concorrência, se você tem uma nota melhor no teste de proficiência, não tem como garantir que você está melhor do que alguém que tem menos, porque tem outros critérios que vão compor essa pontuação final. Mas a sua chance é maior. Se você tem uma pontuação mais alta, isso melhora a sua candidatura nesse processo seletivo. Então, o que a Ana falou, uma coisa que pode ter despertado desespero em alguns de vocês. Mas vamos acalmar os ânimos. O ideal é vocês começarem a se preparar para um teste de inglês com bastante antecedência. Seis meses ou até mais. Mas eu acho que tem alguém que não tem teste de inglês ainda e eu quero fazer intercâmbio no próximo ano. Eu vou ter que me inscrever em agosto, setembro. Dá tempo? Dá. Mas vocês vão me prometer e aí, vocês vão me prometer que vocês vão entrar hoje em uma ferramenta de busca que vocês gostem e vão procurar aí TOEFL, IELTS, Duolingo ou outros testes que vocês tenham interesse em fazer para pelo menos saber como funciona. Ou então, uma dica de ouro que é procurar testes até gratuitos que estão disponíveis aí na internet só para você testar como é que está a sua proficiência hoje. Tem um F7. Uma busca simples, vocês conseguem. Teste de proficiência online grátis. Só para vocês terem uma noção de como é que está o nível de inglês de vocês. Esse teste não vai ser aceito, mas ele é bom para te dar um norte. Eu estou bem, eu não estou tão bem. Talvez eu devesse estudar um pouquinho mais. Existem cursos gratuitos e não gratuitos no mercado. A gente não tem curso de inglês nesse sentido aqui no INSPER que vão ajudar vocês a se preparar para esses exames especificamente. Dá tempo de fazer. Procurem informações sobre como fazer, quanto custa, onde tem, para que vocês não sejam pegos de surpresa porque dá tempo de fazer para esse processo seletivo. Quem está pensando em fazer intercâmbio em 2023.2 vai ter esse mesmo dever de casa, vai entrar lá na ferramenta de busca e vai procurar sobre os testes para vocês já se prepararem desde já. mas dá tempo de fazer isso, sim. Acho que tem uma dúvida nessa mesma linha do processo seletivo sobre como... Aqui. E se, por exemplo, se eu esteja querendo fazer intercâmbio naquela instituição, já estou aprovado para fazer. Uma informação importante sobre o processo seletivo bilateral é que, quando vocês se inscrevem, vocês selecionam três destinos, três instituições, por ordem de prioridade. Então, a gente vai verificar. Foi gerado um ranking com a posição de cada um de vocês no processo seletivo bilateral. E aí, a gente vai ver. Andréia, já pensou? Que honra. Ficou em primeiro lugar no ranking do processo seletivo bilateral. E aí, a gente vai ver as escolhas de Andréia. Andréia escolheu a instituição X como prioridade. Aí, a gente vai olhar. Quais são as notas da Andréia na proficiência de inglês? Aquela instituição aceita aquela nota? Aceita. Ok, a vaga de Andréia. Quem foi a segunda pessoa? Foi Fernando. Fernando está lá. Ele quer qual instituição? Aquela. Tem vaga? Tem. Cumpre os requisitos? Cumpre. A vaga é dele. A terceira pessoa foi a Ana. Sinto muito o ano. A questão que ela quer? A mesma. Tem vaga? Não. Então, a gente vai ver a segunda opção. Então, nessa escolha de disciplinas, a gente não compara quantas pessoas escolheram aquilo ou a nota específica de cada um. A gente vai linha por linha. Aluno por aluno para ver quais são essas escolhas. Então, uma dica importante. Eu acho que vocês quiserem complementar. Muitas das vezes que a gente conversa com vocês, com os alunos que estão interessados, eu vi que tal instituição só tem uma vaga. E eu sei que tem um colega meu que também quer ir para essa instituição. E eu acho que a nota dele é melhor que a minha. Eu acho que eu não vou aplicar para essa. Vou aplicar para a outra. Não faz isso, gente. Se você quer uma instituição, coloca aquela instituição. Nunca se sabe. Às vezes a pessoa desiste, muda de ideia. Ou, por algum motivo, na nota final, aquela pessoa não está melhor ranqueada do que vocês. Então, não abram mão do lugar onde vocês querem ir. Eu acho que uma coisa é não abram mão do lugar que vocês querem ir, porém, estejam também abertos para vocês conhecerem outros lugares. Porque vocês têm lá a opção do processo seletivo de vocês ranquearem. Primeira, segunda e terceira opção. Avaliem a fundo as três opções. É muito difícil a gente não conseguir alocar vocês numa dessas três. E, ainda assim, vamos supor que, por um acaso, não deu certo para a gente alocar os alunos entre essas três. Ainda sobram excelentes instituições parceiras. E aí eu queria voltar só num tópico que a Giovana perguntou das instituições que oferecem aulas em outros idiomas. E aí eu acho que é legal chamar atenção para isso, porque, em geral, são instituições que, inclusive, os nossos alunos não estão tão de olho. E são excelentes instituições. As instituições na América do Sul, para além de ofertas em inglês, elas também ofertam disciplinas em espanhol. Algumas instituições na Europa, para além das disciplinas em inglês, elas também ofertam as disciplinas no idioma local. Então, é importante, quando vocês forem procurar isso, vocês também pesquisarem e saber se os alunos internacionais podem fazer disciplinas do idioma local. Porque, quando a gente recebe alunos intercambistas aqui no INSPER, se tem alguém que fala português, a gente também oferece as disciplinas que são dadas em português. E aí pode ser português, pode ser francês que fala português, pode ser, enfim, alunos que já tenham a proficiência no idioma. A gente exige, por exemplo, que os alunos que vão fazer disciplinas em português tenham um nível mínimo de português. Então, as instituições lá também exigem. E aí a gente consegue acompanhar vocês e direcioná-los melhor. Então, me lembro que a gente tem algumas instituições que oferecem disciplinas em francês para alunos estrangeiros, instituições que oferecem disciplinas em espanhol, muitas delas aqui na América do Sul. Então, também estejam abertos a olhar outras possibilidades que podem tornar você um profissional diferente no futuro. É isso. E aí a gente recebeu algumas perguntas antes do programa. Nossa! Antes de começar aqui. E aí, Fernando, me ajuda. Caso eu queira fazer um intercâmbio em uma universidade com a qual o INSPER não tem parceria, posso ter aproveitamento das disciplinas que eu cursar nessa universidade? Pode, mas vai depender de alguns pontos. A partir de 2020, se eu não estiver enganado, a gente teve um intercâmbio independente com o acompanhamento do INSPER. Então, o que é esse programa? Por que a gente criou ele? Porque pode ser que vocês olhem a relação de universidades que a gente tem parceria e nada faça sentido para você. Você quer fazer o intercâmbio em uma universidade que a gente não tem parceria, então você pode, sim, fazer esse intercâmbio. O que vai acontecer é que você vai ter que fazer o processo de admissão diretamente com a universidade. Então, você vai questionar quais são as exigências, se você tem tudo aquilo que precisa, vai contatar a universidade, vai fazer o processo chamado application. E depois que você tiver aprovado, então você vai chegar aqui com a gente, vai falar, olha, estou aprovado na universidade XYZ e quero ter o aproveitamento dessas disciplinas. O que a gente vai fazer é uma análise dessa universidade. A gente vai ver se ela está no mesmo nível do INSPER. Então, um guia aí que pode ajudar vocês para ver se essa universidade está no mesmo nível são as acreditações que a gente já mencionou. E se a universidade, se depois dessa análise a gente vê que a universidade é aprovada, que faz sentido ter a avaliação das disciplinas aqui no INSPER, então você entra na lista de intercambistas juntamente com quem participou do processo bilateral, do processo unilateral. E daí você vai estar com o status de intercâmbio. durante todo o semestre do seu intercâmbio, você vai ser um intercambista, vai participar das reuniões, vai ter todas as vantagens, vai ter todos os direitos que os intercambistas que participaram do processo seletivo têm. Ótimo. E aí tem duas perguntas. Uma eu já vou responder e a outra vou voltar para você, Fernando. O Lucas perguntou se as monitorias contam como ponto de engajamento. Ótima pergunta. e no próximo processo, no processo quando for divulgado, já sai a lista das atividades que contam como pontos de engajamento. Então, isso a gente está fechando direitinho com o INSPER, mas a gente já vai divulgar no próximo processo, agora nos próximos dias, quais são as atividades que contam. Eu acredito que sim, mas é muito importante a gente ter essa confirmação, porque além das atividades, a gente demonstra qual a pontuação que o aluno recebe por cada atividade. Então, acho que isso é uma informação bem legal que já vai estar disponível no portal para que vocês vejam. Oi, Maria. A Maria está perguntando sobre pontos de engajamento. e eu queria falar alguma coisa que tem relação com isso. Por que ponto de engajamento com o INSPER é tão importante para o processo seletivo de intercâmbio? Vocês são os embaixadores do INSPER. Quando vocês estão nas nossas instituições parceiras, são vocês que convencem os alunos deles a virem estudar aqui. Então, um aluno que está bem engajado com o INSPER, que sabe tudo o que acontece aqui na escola, que participa de diferentes atividades, ele é um aluno que, lá no intercâmbio, ele também está engajado, ele sabe falar sobre o INSPER e ele sabe compartilhar várias experiências de como é estudar aqui para atrair outros alunos. E a pergunta da Maria, vou repetir aqui para todo mundo ouvir, é se dá tempo de fazer engajamento ainda para o próximo processo seletivo. Então, vamos supor que ela está interessada em se inscrever para fazer intercâmbio no primeiro semestre de 2023, processo seletivo abre em breve, dá tempo de conseguir pontos de engajamento? Não. para o processo que vai, para quem vai fazer intercâmbio em 2023.1, não dá mais tempo de fazer pontos de engajamento, porque eles foram contabilizados no semestre 2022.1. Por quê? Porque o processo seletivo já abre agora no começo de agosto e ele encerra antes da primeira quinzena de setembro. Então, não tem atividade que você consiga iniciar e finalizar nesse período para contar, porque o processo seletivo acontece no começo do semestre. Então, contam os pontos do semestre anterior, sempre. Então, quem se interessar em fazer intercâmbio 2023.2, aí tem que se engajar em bastante coisa agora. Mas não contam só os pontos do semestre anterior, contam os pontos até o semestre anterior. Então, o que você fez na escola antes disso, também conta nessa pontuação. Então, é muito importante que vocês entrem no INSFER e participem de entidades, projetos de pesquisa, sejam burris, atuem mesmo aqui na escola nessas atividades para que vocês possam conhecer, vivenciar essa experiência INSFER e ainda ter essa pontuação que vai ajudar no intercâmbio. Vai ajudar. Todos esses critérios que eu mencionei são superimportantes e todos contam um pouquinho na pontuação final, mas o principal critério é o CR. É a média de vocês. ela é calculada de uma maneira superespecífica. A gente divulga esse cálculo no próprio portal do aluno. Está disponível para vocês. As disciplinas têm peso. A nota de vocês. Então, isso é superimportante para que vocês se preparem. O CR do semestre anterior. A Maria perguntou se o CR que conta no processo seletivo vigente é o do semestre anterior, sim. De novo, o processo seletivo acontece no começo do semestre. Então, sempre a pontuação fecha referente ao semestre anterior. O CR, o ranking e os pontos de engajamento. Então, isso você não consegue mais mudar. Mas tem duas coisas que vocês conseguem procurar uma vantagem. Que é uma carta de motivação. E a gente tem sessões informativas para ajudar vocês a escrever, a organizar os pensamentos no papel. Como escrever uma carta interessante que tem uma pontuação boa. E a nota de proficiência. Então, dá para dar um gás no estudo do idioma para tirar uma pontuação melhor no teste que vocês escolherem, que a instituição aceitar, para que a pontuação de vocês possa subir um pouquinho de acordo com o processo seletivo que vocês escolherem. E aí, a outra pergunta que surgiu, do Felipe também, é possível fazer mais de um intercâmbio na graduação? Fernando. Sim, é possível. Tem aí duas possibilidades que vocês podem fazer caso queiram fazer mais de um período de intercâmbio. Vocês podem fazer o intercâmbio e continuar na mesma universidade por um segundo semestre. Ou vocês podem, por exemplo, fazer o intercâmbio na Espanha e depois, quero conhecer uma universidade na Austrália, quero ir para os Estados Unidos. Vocês podem ter experiências distintas. Então, tem essas duas possibilidades. O que vai acontecer é que, se você quiser fazer um segundo semestre de intercâmbio, você precisa participar do processo seletivo de novo, caso seja um intercâmbio bilateral. Então, lá do país onde você estiver, você pode aplicar para o processo seletivo para fazer esse segundo semestre. E daí, você vai ter equivalências no seu sétimo e no oitavo semestre, se você for aluno de Administração e Economia, ou no nono e no décimo, se for aluno de Engenharia. Maravilha. A gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Temos aí oito minutinhos para a gente encerrar. Então, quem tiver dúvidas aí, vamos perguntar. Mas, Ana, uma dúvida que surge muito, e eu sei que a sua resposta nesse vai ser legal, é parceiro no intercâmbio. O que é que o INSPER pode me ajudar e o que é que eu posso contar com a instituição parceira? É um relacionamento entre várias partes. Então, é o aluno do INSPER. Tem toda a equipe do INSPER aqui para auxiliar e tirar dúvidas, enfim, sobre as etapas do INSPER. Uma vez que o aluno foi selecionado, foi aprovado, e a instituição aceitou aquele aluno, ele passa a ter relacionamento com a nossa instituição parceira. Então, tem coisas que só a instituição parceira sabe responder. Então, dicas de moradia, dicas de custos, despesas. Você passa a ser aluno dessa instituição. Então, o seu relacionamento com essa instituição também começa antes de você viajar efetivamente. Então, eles vão auxiliá-los na etapa do visto. Visto é uma coisa que é exigida para todo mundo que faz intercâmbio em todos os diferentes países, porque nós ficamos nesse período de intercâmbio para além das permissões sem visto. Então, todo mundo que vai para a Europa tem que tirar visto. Se vai para a América do Sul, tem que tirar visto. Se vai para os Estados Unidos, tem que tirar visto. E as instituições parceiras auxiliam os nossos alunos nessa etapa. Então, é um relacionamento aí. INSPER, aluno, aluno com o INSPER, aluno da instituição parceira, porque ele foi matriculado lá, e a instituição parceira com esse aluno. Então, é importante que os alunos mantenham esse relacionamento. Lembrando que vocês são embaixadores do INSPER, então, o relacionamento que vocês têm com essas instituições fala muito sobre o relacionamento que vocês têm conosco do INSPER, e como é que a gente gosta de ser tratado, e como é que a gente gosta de conversar com as instituições. A gente sabe que todo mundo fica bastante ansioso. É importante considerar, por exemplo, as instituições europeias, elas só vão ter aula agora, nesse momento, em setembro. Então, estão em período de férias. Então, quem está indo fazer intercâmbio agora, setembro de 2022, deve estar super ansioso, cheio de dúvidas. Ninguém vai responder seu e-mail agora, gente. Eles estão de férias. Então, tenham um pouco de paciência. Considerem isso. Então, é importante também se preparar, segurar um pouquinho aí da ansiedade, e saber que tem coisas que são só instituição parceira que se comunica com os alunos, e tem coisas que somos nós. É óbvio que a gente pode estar sempre copiado, inclusive para auxiliar nas negociações, se tiver algum tipo de dificuldade, se tiver alguma informação que não chega de jeito nenhum. Mas é importante que vocês entendam que aí vocês passam a ser protagonistas da experiência de vocês. Eu gostaria de ir junto com vocês em todas as experiências, mas nós não vamos juntos, não conhecemos presencialmente todas as instituições. A gente até visita poucas instituições, não dá para ir conhecer todas. Algumas, inclusive, vêm nos visitar para depois contar para os alunos deles também, mas acho que ser protagonista do seu intercâmbio, é só você que vai. Então, quando a sua família também está cheia de dúvidas, anota as dúvidas, vá nos atendimentos, pergunte, do atendimento volta para casa, compartilha com a família, tem dúvida com a instituição parceira, pergunte para a instituição parceira, tem coisas que é só a instituição parceira que vai saber responder mesmo. Então, acho que isso, assuma aí que o intercâmbio é seu, já é um primeiro passo, já é uma primeira experiência. Muitos dos alunos, quando eles retornam dos intercâmbios, eles compartilham conosco, eles dizem, estou mais maduro, precisei me virar mais. Então, já começa aí, buscar, conhecer, ser mesmo a pessoa que vai atrás das informações e está se relacionando com a instituição. Então, acho que ser protagonista do seu intercâmbio é isso também. Essa independência, essa maturidade começa aí antes da viagem ainda. É, essa mensagem é superimportante. Tem mais uma dúvida. Deixa eu te dar uma dúvida aqui que surgiu no chat e é da fala da Ana. A Ana falou que todo mundo precisa de visto e aí alguém, não tem o nome, mas já perguntou, eu sou cidadão francês, eu preciso de visto para a Europa? a gente fala da regra geral. Todo mundo precisa de visto, todo mundo precisa ter uma permissão para estar naquele país com o status de estudante. Pode ser por meio de um visto, pode ser por meio da cidadania, pode ser por meio de uma autorização de residência. Isso vai de acordo com cada país, de acordo com cada situação específica, mas, de maneira geral, você precisa ter uma permissão para estar ali estudando. Então, se você é cidadão europeu e está estudando em um país que você está dentro da área, você pode atuar como estudante, como profissional, de acordo com o fim da sua viagem, você não vai precisar do visto, você vai ter outro tipo de comprovação. Acho que a mensagem principal é essa. Vou rapidinho responder duas dúvidas aqui e a gente faz a sua pergunta e vamos para as considerações finais para acabarmos no tempo. O Lucas e outra pessoa também não tem o nome perguntaram sobre o processo seletivo, em que época é divulgado o resultado e outra pergunta é quando são os atendimentos. O processo seletivo é divulgado agora no começo do semestre, ele vai até meados de setembro, a resposta sai na semana seguinte, sempre, da data que encerram as inscrições, depois de uma semana, a gente já divulga o resultado, vocês têm um período para confirmar se vocês aceitam aquela vaga que vocês receberam ou não, não tem problema. E a gente tem um calendário de atendimentos com sessões informativas específicas. Algumas para tratar de temas gerais, que é sempre duas vezes por semana no horário de almoço, geralmente de meio-dia até uma hora, sessões híbridas. E a gente tem também sessões específicas, por exemplo, sobre a carta ou quando a gente recebe algum visitante aqui de alguma instituição e aí a gente divulga isso direitinho. Quando a gente divulga o processo seletivo, a gente já divulga o calendário de atendimentos. Então, atualmente, o atendimento tem acontecido na terça-feira, das 11h ao meio-dia, como as aulas ainda não começaram. Agora está sendo só online. O link a gente pode divulgar para vocês pelo app do Insper, e aí fica bem fácil de acessar. E quando começarem as aulas, a gente volta para o horário de intervalo, que é de meio-dia até uma hora, e vocês conseguem ou acessar o link ou vir presencialmente para essas sessões. Já respondi? Nossa, que maravilha! E aí vamos para as nossas considerações finais. Fernando, e aí, que dica de ouro você tem para deixar? O que você acha que seria interessante deixar aí como mensagem para quem está interessado em fazer intercâmbio? Me pegou de surpresa. Não tinha pensado. Mas acho que é o que a Ana falou. Abrir a mente, às vezes, pode ser que, por algum motivo, você não consiga ali aquele destino que você estava em top priority, no topo da sua cabeça. Mas abra a mente. Pode ser que tenha alguns destinos que você não tinha considerado. Pode ser algo interessante. Eu já tive experiência de auxiliar a Luna aqui há um tempo atrás, que estava em dúvida para onde ir. acabou considerando um destino que não era um dos que ela tinha considerado inicialmente e voltou do intercâmbio, adorou, me agradeceu muito. Então, acho que vale muito a pena. Então, acho que essa é a minha dica de abrir a cabeça e considerar coisas que você talvez não tinha considerado inicialmente. Marzul. Eu não sei uma dica melhor do que seja protagonista do seu intercâmbio. Mas, e aí quer que você deixe de mensagem para todo mundo que está interessado? Eu vou, acho que, ser repetitiva. Estar aberto mesmo a conhecer coisas diferentes. E aí, voltando lá, vou voltar, para quem pegou a live do começo, eu contei que eu fiz intercâmbio na Dinamarca. E quando eu fui fazer o processo seletivo, eu achei que eles fossem me mandar para um outro país que eu fosse aprender uma língua que talvez fosse mais útil profissionalmente, que mais pessoas falassem. Mas isso me trouxe uma coisa muito bacana. Então, realmente, o intercâmbio, gente, vai ter tanta coisa que vai sair da rotina que vai ser, eu não esperava que eu fosse passar por isso. Ou eu estava super preparado para chegar aqui e eu cheguei aqui e não era nada daquilo. Então, sempre busquem o lado, não, eu vou fazer isso aqui e dar certo. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Então, está difícil? Eu vou buscar uma outra alternativa. Vou fazer isso aqui e dar certo. Eu quero fazer o melhor que eu puder desse intercâmbio. Então, a disciplina está difícil, vou aproveitar para conhecer os colegas, vou bater papo com o professor, vou me organizar para eu poder participar o máximo possível das atividades da escola, participe das organizações estudantis, das instituições, que isso também é uma coisa super bacana. Fale bastante do INSPER, você vai possibilitar que outras pessoas conheçam o INSPER e depois queiram vir estudar aqui, você vai fazer amigos para a vida toda. hoje os meus melhores amigos são pessoas que eu conheci no meu intercâmbio. Tenho amigos no mundo todo por conta de conhecer pessoas do mundo todo. Então, nas salas de aulas das nossas instituições parceiras são instituições super internacionalizadas. Então, todo mundo vai conhecer gente do mundo todo. Entendam que não existe certo nem errado, existe diferente. Acho que vocês vão ter oportunidade de aprender muitas coisas interculturais, diferenças, de ter uma competência global mesmo. Então, entendam que isso vai tornar vocês profissionais muito ricos, vocês vão ser pessoas melhores por ter esse tipo de oportunidade. Entendam que esse tipo de oportunidade não é para todo mundo. Então, valorizem, dê o melhor que vocês puderem dar para garantir que vocês vão ter uma boa experiência. Isso mesmo. A Jéssica comentou aqui também que fez intercâmbio na segunda opção que foi o melhor ano da vida dela. Eu também tenho essa experiência. Eu passei seis meses programando cada detalhe do meu intercâmbio. Gente, faltando uma semana para eu viajar, minha mala estava pronta, eu estava de saída para a minha festa de despedida, meus amigos todos me aguardando. Eu recebi uma ligação e aí foi, não vai dar certo mais o seu intercâmbio, houve um problema e você não vai mais poder ir para esse lugar que você programou. Meu mundo caiu. E agora? Fui para a despedida? Fui. Foi boa? Não. Foi péssima. Mas já estava todo mundo lá, eu fui, chorei, mas ok, passou. Fui no local que estava organizando o meu intercâmbio e vamos escolher outro destino. Escolhi, assim, o que eu queria não tem, eu vou para qualquer um. Acho que eu gostei desse daqui. Em duas semanas eu viajei para um lugar onde eu não tinha noção do que eu ia viver, não conhecia ninguém, não sabia nem o que esperar porque não deu nem tempo de criar a expectativa e foi o melhor ano da minha vida também. As coisas que eu aprendi, eu uso até hoje, eu mudei o curso que eu estudava na época porque eu tive uma perspectiva completamente diferente de quem eu era, do que eu buscava, das coisas que eu gostava, do que eu não gostava, de quem eu queria me tornar, com o que eu gostaria de trabalhar. se fornece uma formação multicultural, você aprende a ler as pessoas, você aprende a identificar questões que são culturais ou talvez não sejam culturais e a navegar em qualquer ambiente, a ser mais tolerante, a lista de aprendizado é gigantesca. E por mais que todo mundo vive momentos difíceis no intercâmbio, mas depois aquilo ali você entende como aprendizado. Eu espero que vire aprendizado. A gente trabalha com vocês para isso. Então, a mensagem final que eu tenho até pelo tempo, contem com o INSPER. A gente tem toda uma equipe dentro do Student Life para atender vocês, para sonhar junto com vocês, para vivenciar essa experiência, esses anseios, eu quero isso, talvez não sei, estou com dúvida. A gente está aqui para acolher vocês, conversar sobre essa experiência, caminhar mesmo junto com vocês nessa escolha, que não é fácil. É um lugar que eu tenho que escolher para passar aquele momento, vou estar longe da minha família, vou estar longe dos meus amigos. É um idioma que talvez eu não saiba nada para viver, mas para estudar vocês vão ter que ter o inglês. Então, contem conosco nesse sentido, contem com os professores de vocês, toda a equipe da escola de maneira geral, participem dos eventos, participem dos atendimentos. Eu acho que a dica final para a gente encerrar é que tudo passa muito rápido. Depois que a gente faz 15 anos, é assim. Então, aproveitem que vocês estão aqui na escola, que a escola oferece tantas oportunidades para vocês atuarem aqui, até atividades em sala de aula também, mas aí já está live, tem COIL, tem atividades que vocês podem atuar com times internacionais. Então, aproveitem, leiam os e-mails, vejam os eventos, participem, perguntem, chamem os amigos e contem conosco em tudo isso. estão chegando aí de volta às aulas, encontrarem a gente nos corredores, falem conosco, tirem suas dúvidas, visitem lá o Student Life, tanto aqui no Terra e Próxima Biblioteca, no Prédio 1, como lá no Quinto Andar, a gente está disponível para atender vocês. Acho que é isso. Mais dúvidas, fiquem à vontade para se comunicar conosco. Nosso e-mail é studentlife.insper.edu.br. A gente tem também atendimento pelo WhatsApp. Vocês encontram todas essas informações no site do INSPER e no Portal do Aluno, nas nossas redes sociais também. E a gente vai adorar conversar com vocês sobre esse som incrível que é viver o intercâmbio. Depois a gente vai querer que vocês venham aqui contar a experiência de vocês. Isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. E nos vemos aí aqui quando as aulas voltarem. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.